A celebração de posse de Dom José Benedito contou com o apoio da comunidade e manifestação de carinho de amigos e do episcopado. A posse canônica de Dom José Benedito contou com a presença do cardeal, arcebispo e bispos que vieram para prestigiar o início do Ministério Episcopal do novo pastor de Catanduva. A alegria até agora, três anos e meio, de estar junto com ele no grupo de bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo com o nosso arcebispo, o cardeal Dom Odilo. Foi um período bom de partilha, de convivência, de fraternidade e uma grande alegria estar aqui em Catanduva e poder participar então da sua posse como bispo diocesano. A característica forte do Dom José é a simplicidade, a humildade. É um homem de Deus, um pastor e que a diocese ganha muito. Nós lá em São Paulo já sentimos falta dele. Então viemos aqui hoje para entregá-lo aqui à diocese de Catanduva. São Paulo foi para ele um grande aprendizado, né? Então ele está preparado, ele tem experiência e nós estamos aqui para apoiá-lo, para que ele faça um bom trabalho. E aqui vocês, que são os diocesanos de Catanduva, estão ganhando um bom bispo. É uma alegria muito grande poder participar dessa celebração de posse. Nós estamos rezando muito por esse ministério aqui na diocese de Catanduva. Queremos celebrar na nossa província essa comunhão e acolher com muita alegria mais esse irmão que chega para juntar-se a essa nossa família provincial. A alegria de conviver com ele alguns dias, semana retrasada, e percebi o quanto ele também é uma pessoa, além de muito simpática e muito concentrada naquilo que está abraçando, uma pessoa que eu tenho certeza que tem a capacidade de assumir essa diocese com os seus desafios, com os seus projetos, com a beleza do seu clero e também do seu povo, né? Obrigado. Obrigado.